Sem afobar, sem afobar, sem afobar, os caras tá aí, ó, tá aí, ó, matei, ó, tá engolidinho aí, vai, 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 deitei, ó, deitei, deitei, ela indo do Davi, ela indo do Davi, ela indo do Davi, tropa, matei o Mancino, matei o Mancino, matei o Mancino, ela indo do Davi, Moleque, você matou na foice, cara, piada, o Moleque, você é muito doente, cara, caralho. Salve, rapaziada, Coelho, na voz, saindo que mais um vídeo pra vocês, e mano, tô passando aqui no começo do vídeo, pra pedir pra vocês assistirem até o final, deixar o like e compartilhar, tá ligado? E os próximos vídeos aí, vai demorar um pouco, não vou publicar no dia certo, mas é isso aí, é isso, tamo junto, falou. Cai em cima de uma foice, vou pagar só. Pega no meu filho, eu ganhei um, conseguiu mais um. Deitei um, Coelho. Tirei outro, deitei outro. Finalizar minha kill. Vou ficar de ali se ele pular. Ele subiu? Não, não soube não. Taca comigo, na casa. Taca, tá aqui na mesa. Taca sim, um enviado. Na mão de Deus, um direito, outro. Taca aqui. Toma. Boa. Dequê, de mad Дь Share. Ditei um. Ditei um. Ditei um, seguro. Edei umando muito. Cuocamos. Cucoa, moleque. Cucoos져. Cucoa, moleque. Cucoa, moleque. Cucoa, moleque. Cuco, vou telefonar. o o o o o o o Boa, boa, boa Vou jogar mais hoje não Tô olhando Matei ele Sem munição Tentei um Deitei outro Tentei um Estar aqui Muito tiro no cara Aqui, time Tentei outro Boa, meu time Mano, por que esse cara acertando o tiro no menino? Vai a merda A merda, amigão Tô chegando Cadê? 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 O cara tá onde? Bicho, aqui na casa ele tem um squad Tchau, Chico Fado Anderão Corre pro meu lado morre quem quer saber de novo o lixo estou a dor é que eu tenho a impressão que você não tem um mano porque eu matei boa agora é muito aqui tá um tiro mano não dá pra jogar sem essa bosta de ser managarela foi inventar merda só merda Tá subindo dois aí em cima. Eu não tenho arma, velho. Pegou duas armas pra morrer, não. Vai embaixo, vai embaixo. Vem, 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 vem. Sai com, sai com. Deu B1. Bateu outro. Bateu outro. Beleza, é isso? Você tem nada, mas o país de luta já tem. Tudo cara da puta. Cala a boca. Ele tem um. Boa isso. Bruxo. Ele tem outro. Ele tem a palma sem querer. Ali pega, na casa de madeira. É isso meu time, eu matei quem? Deitei um, deitei um, deitei um. Deitei um. Mantei comigo, de duas vex. Matei. Boa meu time. Ah, essa menina. Magali quitou. Tá descendo, tá descendo. Deitei um. Deitei dois. Veio no outro. Deitei um lá. Sobe no gelo. Deitei um, três capas aqui. Deitei um. Deitei um. Olha para sua direita no gelo. Negativo. Deitei um. Boa, boa. Deitei um ali embaixo. Deitei um. Deitei um ai no gelo. Vou chegar contigo com calma. Boa moleque. E aí E aí Se tem um Deitei outro E aí não Matou Cagado Vai tomando no seu labo Vai tomando no seu labo é esse é um de dois a boa finalizei Mas tem poder mesmo! Olha o cara aqui na minha esposa! Que porra mano! Olha o outro time! Vetei um! Outro aqui comigo! Vetei outro! Vai ter mais um! Boa! Mais um ai fora meu time! Boa! Vai em cima! Comigo! Chegando! Entrou! Boa! Deitou para nenhum! Deitou um! Deitou qual? Do morro? Tem um do gelo! Boa! Deitou! 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 Deitou!